Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega. 3672-1978 ou 9672-9886. Esse final de semana aqui em TAPES ocorre o show do Machado e Marcelo Dutier, parte do Projeto Verão Show. E eu estou aqui para conversar com o secretário de Turismo, Guilherme Petri, que promove esse evento. Como é que é trazer essa dupla aqui para TAPES? Bom demais. No ano de 2016, quando nós começamos esse projeto piloto, e que hoje já está bem sólido na nossa cidade, Projeto Verão Show, nós tínhamos ainda alguns receios, algumas dúvidas na elaboração, por mais que eu já viesse com uma experiência particular, da minha atividade particular, eu ainda não tinha trabalhado de maneira pública nisso aí. Então a gente teve que aperfeiçoar muita coisa, mudar algumas coisas, porque sempre é diferente o público do privado. Nesse ano de 2017, nós já começamos muito bem, no final de semana passado, quando tivemos o primeiro show, com fama, uma festa show, a praça cheia, famílias, crianças se divertindo, um ambiente bacana, nós já vimos que melhoramos. E agora eu acho que nada melhor do que, com o apoio do mercado, com o apoio da Corsã, de todo o comércio, da Secretaria, da Prefeitura, unidos nisso aí, nós trazemos mais um grande show, que é o Marcelo Machado. Guilherme, e no dia 28 acontece a escolha da Rainha do Carnaval. Isso confirma que haverá Carnaval em TAPES, então? Sim, sem sombra de dúvidas. Qualquer comentário ou falatório, ele é totalmente falso, inverídico. O Carnaval está confirmado, nós já estamos, inclusive, nos organizando para, a partir do começo de fevereiro, montar o processo de licitação. Já tivemos reuniões com as escolas, inclusive passamos para eles os valores de repasse, as datas também que estão programadas. Na semana que vem teremos outra reunião novamente. Então o Carnaval está confirmado e, com certeza, com o mesmo sucesso, ou se Deus quiser, superior ao do ano passado. Entre um evento e outro, deverá haver um outro show? Sim, sem sombra de dúvidas. Então nós tivemos no final de semana passado, nesse agora com o Machado e o Marcelo. No final de semana que vem, que nós ainda estamos decidindo qual será a atração. No dia 28, onde será a escolha da Rainha e o show com Rota Luminosa, que é uma banda de primeira, que tocava os carnavais do clube. E assim por diante, a cada evento, como eu já tinha comentado na reportagem anterior, nós vamos divulgando um evento em cima do outro. E você pode participar desses eventos aqui na praça, que são totalmente gratuitos. Guilherme, um convite para as pessoas participarem. Sem dúvida. Aproveitar esse meio de comunicação, a Lagoa TV, que é parceira do evento, para ressaltar e ressalvar o convite para que vocês venham novamente, nesse sábado, onde nós temos um ambiente bacana, com segurança, famílias, um baita show do Marcelo, que é um parceiro da cidade, um nativo. Então, venham que será um grande espetáculo. Estão todos convidados através da Secretaria de Turismo, dos Comércios que estão apoiando, da Prefeitura Municipal e da Corsã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto